É olhar, vivo o universo inteiro Sem final, princípio, és único e primeiro Teus arcanos termos atravessam as estrelas Hoje acordei e confesso que foi a primeira vez que eu ali e ouvi acerca das notícias da nova app do Covid E eu assim, tanta, tanta, tanta coisa, tanto foco no álcool negativo Não pode ser só isto Olhei para o outro lado e vi que estava tudo a ficar verde Siga falar sobre isso Bom dia malta, bom dia Sandra, bom dia Alvira, bom dia a todos Realmente hoje vou falar um bocadinho acerca dos pensamentos matinais que tive hoje Porque foi o facto de ler e de ver as notícias, de ouvir e de sentir isso Esse peso que existe hoje em dia no mundo Faz com que uma pessoa acorde mal disposta Não acorda muito bem, não acorda muito feliz perante o futuro Porquê? Porque o nosso foco, o nosso ser está onde o nosso foco está Bom dia João O nosso ser está onde o nosso foco está Se eu estiver a olhar para uma árvore Quando estou a aprender a andar de bicicleta, por exemplo Quem é que nunca sentiu isso quando era pequenino? Estamos a olhar para uma árvore E estão-nos a dizer Não batas na árvore, olha que vais bater na árvore Vai para o outro lado, vai para o outro lado Não batas na árvore, onde é que tu vais bater? Na árvore Porquê? O teu foco estava em não bater na árvore Estava na árvore Hoje de manhã, com este despertar Eu li e vi essas notícias E confesso que não sou um grande consumidor de notícias Tenho a minha opinião acerca disso E abri o Facebook e vi aquilo E decidi imediatamente que não poderia ser aquilo o meu início de manhã Não poderia ser uma notícia tão ruim Nem sequer sei se é verdade ou se é mentira Nem quer saber E larguei o telemóvel Abri a porta de casa Olhei para a rua E vi que estava tudo a ficar verde de novo Já não havia aquelas cores douradas Que também faz parte Aquelas cores douradas do verão Aqui nós temos montes e montes e montes de plantas a crescer por todo lado Eu percebi que isso Esse foco seria mais importante Porque esse é o foco que quero dar à minha vida Não é o foco de Ter que andar de máscara Ou ter que ter um app no telemóvel Malta Eu não posso deixar que isso seja cultura Ponto Isso, essa pandemia, essa vida Não pode ser cultura A cultura é criada por nós As tradições são criadas por nós Bom dia, Claudina Tudo o que nós fazemos Tudo o que nós dizemos Tudo o que nós partilhamos com as pessoas Vão afetar o dia delas Então por que não partilhar o bom? Eu percebo que o mal tenho que lá estar Eu percebo e concordo Mas a partir do momento em que sai uma notícia Nós sabemos como é que funciona a nossa sociedade Nós sabemos como é que isso funciona Por que dar força a isso? A esse foco Por que dar força Às problemas que existem Bom dia, Paula Viva Por que dar força a isso? Nós queremos dar força Nós, pelo menos que estamos aqui Hoje é o podcast para a comunidade apenas Por que não dar força À nossa regeneração? Por que não dar força Às nossas crianças Às nossas Arranjar tradições Novas coisas Brincar Para uma coisa que eu quero dizer Aqui Eu não sei como é que vocês fazem Mas eu acho que aquela coisa das máscaras todas bonitinhas Transforma uma coisa Uma ideia Que toda a gente diz mal Numa cultura tradicional boa Tipo Ah não, ok, ok Vou usar uma máscara Vou aproveitar e vou fazer um estilo Isso é a minha opinião, claro Cada um faz o que quiser Agora, quem está a usar Não estou a criticar quem usa as máscaras bonitas Estou a criticar as máscaras bonitas existirem O facto de nós termos máscaras bonitas Nós temos máscaras bonitas Não, não é isso É um problema É um vírus Ok, é uma pandemia Seja verdade ou mentira Não vou por aí Ok Não quero ir por aí Não quero dar o foco aí Ok Seja isso ou não É uma coisa preocupante Seja um, seja outro Porque se for o vírus É preocupante Porque pode matar muitas pessoas Se for tudo mentira É preocupante Porque as pessoas estão a ser Estão-nos a mentir Ok Portanto, nós não vamos utilizar um objeto Um símbolo social Para nos embelezarmos Uma máscara cirúrgica Aquele cru e feio Faz todo sentido Porque é o que é É um símbolo dos dias de hoje Ok A partir do momento em que nós começamos a virar esta tradição Começamos a dar poder A força a isto E eu não quero que os meus filhos cresçam Com a máscara na carne Portanto O foco Está no verde O foco está nas plantas que estão a crescer Nos dias de espírito estão a amadrecer Estou a olhar para um agora mesmo Sim, eu estou aqui nesta sala Mas tenho uma visão Da parte de trás da minha casa Os dias de espírito estão a crescer Acabaram as ameixas Acabaram as minhas últimas ameixas já há pouco tempo Pouco tempo Umas semanas Duas semanas As minhas galinhas estão ali Já estão a começar a fazer o seu trabalho O porco está a crescer Deve ter poupa Apenas estou a criá-lo com o resto de comida E está a crescer bem Minha primeira experiência com o porco Digo-vos uma coisa É um animal super mais forte E difícil de lidar Que vocês possam imaginar Ok Não é difícil de lidar É forte E por isso isso traz respeito Um animal Daquele tamanho Inteligente Quando quer uma coisa Vai fazê-lo Ok E temos que Lá está Temos que desumanizar a coisa É o mesmo interessante O processo de desumanização Nós Não é desumanizar De tratar mal Os animais Não é isso Nada disso É Parar de achar Que nós temos o controle Por exemplo Ah esta é tão linda Esta galinha Eu vou para lá chocar ali Não A galinha vai chocar onde quiser Percebes Esta desumanização O porco é a mesma coisa O porco tem aquela Aquela pujança Não é Tem aquela vontade De se querer sempre comer Que é sempre fazer Que é sempre Acontecer Ok E quando Nós não estamos ali A fazer exatamente o que ele quer Ela pode ser Pode começar a puxar Não quer dizer que seja agressivo Mas pela força Vai puxar Ok Portanto O foco Eu quero dar um bom dia de hoje E a vocês É que Por mais coisas Que estejam a acontecer A vossa volta no mundo Não se esqueçam Que o vosso foco Tem que estar No sítio Onde vocês querem Ter o vosso dia Ok Bom dia a todos Estão agora Aqui a chegar O vosso foco Tem que estar Onde é que Qual é que é O vosso motivo Quais é que são as coisas Que vocês querem fazer Ok O que é que vos inspira Todos os dias Foquem nisso Ok Foquem Nos livros Que têm para ler Desculpem lá Que eu agora estou A me ouvir Há um bocado estranho Tenho a dar aqui Com um torcicolo Há uns quantos dias já Mas foquem-se Nos livros Que vocês querem ler Existem milhares De inspirações Vocês podem escolher Mindset Olha Este livro é muito bom Mindset Cria o teu próprio mindset Não deixe que as pessoas Te criem o teu O teu pensamento Por isso que eu deixei De ver as notícias E de ler as notícias Prefiro ler Pessoas Hoje em dia Livros Ouvir livros Não gostas de ler Ouve livros Educa-te Faz o curso Que estás a esperar Há tanto tempo a fazer Tira o curso Que estás a tanto tempo Para fazer Não tem que ser Com a escola Liberta-te Pode ser qualquer outro Vai por aí fora E tira aquilo Que estás à espera Há tanto tempo a fazer Faz O facto de tu fazeres Vai É o maior Acelerador E Não é acelerador Sim Acelera Mas mantém-te naquele estado De De constante produção E constante Satisfação Assim é que é Satisfação Que te permite Fazer mais Quer dizer Que se tu Quebrares a inércia Começas a fazer Começas a ler Começas a produzir Começas a fazer aquilo Que querias fazer Manteste aqui O que é que estás aqui Se paraste de fazer Vais para baixo Mas É muito mais difícil Quando estiveres aqui Vires para baixo Do que Oh vou fazer outra coisa 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 Podes vir cá para baixo E vais Vai acontecer Mas tu já sabes O que é que tens de fazer Para voltar para cima Porque há dias e dias Há momentos na vida Das pessoas Que Vão Que te vão Na vida das pessoas Tira-me Deixa-me só tirar aqui O som do Do facebook Estão aqui a A apitar A partir do momento Em que tu Conseguir Saberes como é que tu Vais fazer Vais movimentar a tua vida Vais elevar a tua vida O teu estado de espírito Tu consegues controlar isso Claro que Os fatores externos Por vezes Não nos conseguem Não são controláveis por nós Coisas que acontecem pontualmente A morte de um familiar Por exemplo Algo vem de 13 para baixo Em termos de energia Mas isso não é cultura Isso é um acontecimento único E nós aqui estamos a falar de cultura Nós não queremos criar uma cultura de medo E nós vivemos de uma cultura de medo Nós vivemos de uma cultura Em que pessoas Não conseguem tirar Tirar os seus negócios Tirar os seus projetos Terem os seus Malta Que dia da semana é hoje? É sexta-feira E eu digo isto Com toda a felicidade Com todo o foco E quero que isto continue assim E eu acordo todos os dias Muito cedo Ok? O meu podcast começa às 8h30 Mas eu acordo antes Eu tenho que preparar a sala Tenho que preparar as câmaras Tenho que fazer 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 E com todo o gosto E com todo o foco positivo Digo que adoro A vida que cria para mim E é possível Porquê? Porque não ouço Meu pai das pessoas À minha volta Sabem o que é que eu ouço? A opinião das pessoas É válida Mas não é Não está escrito em pedra Porquê? Porque muitas vezes As pessoas nem sequer Passaram por um processo Como tu passaste Porque um processo como este É raro Cada vez mais raro E devia ser cada vez Mais frequente As pessoas deixarem de ter medo De fazer as coisas E começarem a ser aquilo que são E fazerem E Trabalharem Servirem A maneira como acham Que devem servir Ok? Claro que nós Como seres humanos Nós não Muitas vezes Tomamos Tomamos decisões erradas Ok? Eu já Já passei Por uma fase Em que eu estava a criar Conteúdo para mim Porque eu achava Que era bom Mas não estava a criar Conteúdo para outros Não estava a criar Conteúdo para as pessoas Estava a criar para mim O que é que as pessoas querem? O que é que vocês querem De conteúdo? O que é que falta? Digam Podem dizer aqui nos comentários O que é que vos falta De conteúdo? O que é que vocês gostavam De ouvir mais? Hoje vamos ter um O live Liberta-te No final do dia Às 10 da noite E temos um live Só Todos os dias Todos os dias nada Todas as semanas Para responder as vossas perguntas O que é que vocês gostavam De ouvir mais? Quais é que são os temas? Hoje vou passar o dia todo A que quer dizer Neste mundo digital Porque tenho entrevistas O dia todo E tenho consultorias E por aí fora Malta Nós temos serviços De consultoria e design Se vocês precisarem Não é uma coisa Não estou a forçar isto Estou a dizer apenas Nós temos esse serviço Bom dia, Olivia Temos esse serviço Quer dizer que nós Podemos Se vocês precisarem Se precisarem De uma resposta Mais específica Aos vossos problemas Aos vossas dúvidas Nós podemos fazer Esses projetos com vocês Ok? Mas se não Estamos aqui Todos os dias De manhã E hoje Às sextas-feiras À noite Num live Porquê? Porque acreditamos Que esta é a maneira certa De fazer as coisas Porquê? Pelo feedback Que temos Das pessoas Testem Fácil Se nós não fizéssemos Podíamos ter tido Momentos E tivemos momentos Em que nós fizemos Lançamos um produto novo Por exemplo Um curso E não era aquilo Que as pessoas queriam E já lançámos Um curso Ou um produto Em que nós pensámos Que era Que aquele produto Era para muito menos pessoas E acabamos por ter Muito mais pessoas Já aconteceu tudo isso Mas nós estamos A criar a nossa própria realidade Ok? Nós estamos a criar A nossa própria realidade E o mundo Precisa de pessoas A criarem a sua própria realidade Eu sei disso Porque passei por isso E sei que é possível E sei que todos Que estão a ouvir isto agora Tanto em direto Como na gravação Conseguem alterar a sua realidade Criar a sua realidade Porquê? Porque faz A dor faz parte A dificuldade faz parte Ok? Mas O que está lá à frente Também faz parte E também Vocês também merecem O que está lá à frente Que é o poder Acordar de manhã Olhar para o vosso filho Sem ser a correr Olhar para a vossa mulher Sem ser a correr Ou o homem Sem ser a correr Aproveitar Ainda terem tempo Para fazer um A trabalhar Depois de acabar o trabalho Ainda terem tempo Para acabar o café E enquanto se trabalha O que trabalho não falta? Faltam é pessoas com vontade De fazer E com uma mensagem Para partilhar Faltam pessoas Com vontade de fazer E com uma mensagem Para partilhar Ok? Nós precisamos de vocês O mundo precisa de vocês Eu tenho estado Mesmo Felicíssimo Com o facto De ver projetos A crescer Na comunidade Liberta-te Fora da caixa O agora do João O podcast hoje Saiu apenas para a comunidade Liberta-te Está a sair em direto Apenas para a comunidade Liberta-te Um grande beijinho Não se esqueçam que hoje Nós temos o live À noite Não vou fazer uma publicação Daqui a nada Mas um grande beijinho Espero que tenham gostado Se tiverem alguma coisa A comentar Cerca disto Sou todo ouvido Adoro ouvido de vocês Prefiro mil vezes Ouvido de vocês Do que estar aqui A fazer o monólogo Portanto digam-me Por favor O que é que vocês acham Quais é que são os temas Se vocês acham Que estes temas Se eu devia mudar Este tipo de temas Ou se está dentro Dos vossos interesses Ok? Porque Com isto Eu quero vos acompanhar A minha intenção Era acompanhar As pessoas Para o trabalho A través de um podcast Para Para melhorar O início de dia Porque normalmente É um dia São sempre É um início de dia Tão pesado Tão acelerado Que as pessoas Nem param para pensar Nem param para fazer Só param Nem param para dizer Só param para fazer Fazer, 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 fazer Fazer E a minha intenção Era ao contrário Portanto digam-me Se tiverem alguma coisa Alguma sugestão Alguma coisa Que gostavam de ouvir Algo diferente Eu sou todo de ouvidos Ok? Malta Um grande 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 beijinho E não te esqueças Que a liberdade É apenas a oportunidade De seres E fazeres Algo melhor Liberta-te